RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro Olá, está começando mais uma edição do RBV Agro e hoje com o retorno das férias da Angélica Alves. Boa tarde, Angélica! Boa tarde, Murilo! Boa tarde a todos! Tudo bem com você, gente? Aqui tá tudo certo! Ah, e como não estaria, né? Casada agora, retornando de férias. E aí, Angélica, descansou? Então, aproveitei muito, Murilo, mas agora a responsabilidade aumenta também, né? Tem que trabalhar, não tem outro jeito. Não tem, mas tamo junto. Fica tranquila, minha amiga. Tamo junto mesmo. E já que você está de volta, com a corta toda, eu vou deixar pra você fazer a mensagem do nosso patrocinador. Vamos lá, então. O RBV Agro tem o oferecimento da Cotan Agropecuária, a mão forte do agricultor. Destaque do RBV Agro Ações marcam o Dia da Árvore em municípios da região. O prefeito de Tangará fala sobre novo projeto de urbanismo na área central da cidade. Cavalgada em Caçador marca o Dia do Gaúcho nas comemorações da Semana Farroupilha. Moradores de Videira comemoram um ano do Jardim Comunitário do bairro Decarli. E os preparativos para a safra da uva, a poda e os cuidados com as parreiras que estão em plena brotação. RBV Agro Angélica, você lembra do Jardim Subestação, bairro Decarli e Videira? Nós estivemos lá com o RBV Agro fazendo uma reportagem no início desse projeto. Lembro, sim. Uma iniciativa que merece aplausos. Os moradores preocupados com o terreno que estava tomado pelo mato e que transformaram nessa área. Pois é. Agora, um ano depois, teve por lá um plantio de flores, plantio de árvores, para marcar o Dia da Árvore, que foi nesta semana em 21 de setembro. Quem nos conta é o Ramon Gabriel. O Dia da Árvore comemorado em 21 de setembro e o início da primavera em 23 de setembro são datas excelentes para a gente falar sobre preservação ambiental e iniciativas que contribuem para isso. E um grande exemplo é o Jardim Subestação, que foi idealizado por um grupo de pessoas há aproximadamente um ano, que restaurou uma área degradada e hoje nós vemos um belíssimo projeto servindo de exemplo para a comunidade no município de Videira. Este jardim foi feito no bairro de Carle e uma das pessoas que está desde o início do projeto neste grupo é o Adilson Santos. Adilson, como foi que tudo isso começou e qual é o resultado que vocês estão colhendo hoje? Bom, Ramon, isso daqui começou porque a comunidade e os moradores estavam se sentindo muito incomodados com o lixo, com o mato que estava nesse local. Então ele era um lixão, eram jogados em túlios, a comunidade inteira jogava. A gente estava se sentindo muito incomodado porque ele estava juntando animais aqui, peçonhentos, tudo estava muito feio mesmo. Aí um certo dia a gente resolveu conversar entre alguns amigos ali, vamos fazer uma geral ali, vamos tentar arrumar um pouco a entrada no nosso bairro. Mas até então não tínhamos a noção de que ia ser, tornar o que está hoje aqui, né? Porque nós nos sentimos muito orgulhosos, nossa, muito mesmo. Porque foi feito então na época ali, reunido uns 5, 6 pessoas na época, quando foi iniciado em agosto do ano passado, né? O pessoal passava um vizinho, passava outro, o que vocês estão fazendo e tal? A gente foi convidando, convidando mais pessoas e foram os interessantes. Se interessando hoje são os em 17 ou até mais pessoas, né? Que fazem parte do grupo, que quando podem, né? Durante a semana, final da tarde, nos final de semana, vem aqui, ajuda nós, a gente faz uma limpeza, faz isso, planta uma flor. E hoje como esse espaço está sendo aproveitado? Ainda está em fase de construção, né? Tem um grama, está começando a vir e tal. Mas já, como eu percebi, a gente já pode sofrer de alguma coisa de frutas, verduras que foram plantadas. Flores, que tem, nossa, está muito bonita as flores. As crianças vêm passear, já teve várias pessoas que vêm final da tarde tomar um chimarrão ali, sentado debaixo de uma árvore. Exufruir da natureza, né? Da natureza, que é o que a gente quer deixar isso aqui impecável. Além desse grupo que começou pequeno e foi ganhando força, mais pessoas se unindo, vocês contaram com apoios importantes para a realização do projeto? Isso, isso. A gente contou com apoio. Vamos sair por ordem. Primeiramente com o grupo, né? Agradecer, aproveitar e agradecer o grupo. A gente contou com o apoio também da Prefeitura Municipal, né? O pessoal da SDU, o prefeito que ajudou, cederam máquinas para trazer terras. A gente contou também com o apoio da Celeste, que autorizou nós mexer aqui no terreno. Também contamos com a ajuda da comunidade que doou doou flores, doou árvores, doou até mesmo para a horta comunitária, que a Albertina vai comentar depois. Vereadores também valorizando o trabalho de vocês. Isso, tivemos até uma homenagem que a gente recebeu. Agradecer também o pessoal da Câmara de Vereadores, que fizeram uma homenagem muito bonita para nós lá na Câmara, né? Queira ou não queira, isso aqui é pioneiro, né? Aqui no nosso município, pelo menos, é pioneiro. E serve para expandir para as demais comunidades e bairros aí. Então, por isso que a Câmara fez essa homenagem. E aí, queremos já aproveitar e agradecer em nome do pessoal lá. Agradecer todos, né? Não vamos nominar, mas agradecer todos lá da Câmara que nos ajudaram. E a iniciativa privada também deu um show de apoio, né? Isso. Então, nós tivemos, no ano passado, ali até no Natal, a gente fez um Natal Solidário e inauguração do primeiro, primeira parte do Jardim, nós fizemos o Natal Solidário, né? E tivemos aí colaboração de... Podemos nominar o senhor Gilberto Zarpelon, que nos ajudou. Teve o pessoal do mercado do bairro também, que nos ajudaram com doações de doces. Tudo, tudo para a gente poder fazer o Natal Solidário, que foi um sucesso. E esse ano a gente vai fazer, quer fazer e vamos fazer, melhor ainda do que foi ano passado, né? Acabei esquecendo o pessoal das floriculturas também, que doaram aí as flores aí para nós. Até mesmo através da Prefeitura Municipal, o Horto Municipal, né? Que a gente foi buscar bastante flores e árvores lá também. Outra pessoa que está no projeto desde o início é a Albertina de Barros. Como a Dilson comentou, o projeto começou com a restauração de uma área degradada, onde vocês transformaram isso aqui no jardim-substração. E a segunda etapa do projeto ganhou uma horta comunitária lindíssima, cheia de salada, que o povo já está aproveitando, não é, Albertina? Isso, isso. Então, a gente começou restaurando o terreno, né? Com flores, árvores, frutífera, nativa. E a gente tinha um objetivo, fazer uma horta. E aí agora está a nossa horta aqui, já toda pronta. E estamos com bastante verdura, plantando bastante. Na verdade, a horta mais é o grupo. É para o grupo, que esse grupo aí, de 17 pessoas que trabalham no terreno. Mas hoje a gente está lançando o convite, se mais alguém que não estiver no grupo, vizinhos, moradores, que queiram fazer parte da horta, como eu faço, eu que cuido mais, cuido mais aqui da horta, eu e meu esposo, a gente deixa aqui, se alguém quiser trazer muda, a gente planta, e daí quando estiver boa, a pessoa, a gente avisa a pessoa, a pessoa pode vir buscar face, repolho, ou o que a gente está plantando aqui na horta. A regra, então, para poder usufruir da horta é ajudar. Ajudou, faz parte do projeto. Isso, ajudou, ajudou. Não precisa, que a gente sabe que tem bastante gente que às vezes não pode vir plantar, ou às vezes não tem tempo, mas se doar muda, aí a gente vai, nós vamos plantar, nós vamos cuidar, e depois pode fazer parte das verduras. Mais para cima da horta aí, a gente já tem batatinha, a gente já tem pipoca, a gente já tem amendoim, a gente já tem pepino, mais para cima mandioca. E a população aqui do bairro ajuda a cuidar também desse espaço, né? Bastante. Isso a gente só tem que agradecer o pessoal do bairro, os vizinhos próximos aí, que todo mundo ajuda a cuidar. Que isso sirva como exemplo para outros bairros, outras comunidades, para ter essa iniciativa também. Quem sabe buscar informação com vocês, quem sabe buscar vocês para plantar a primeira sementinha, daí o grupo do bairro cresce, daí toca adiante o projeto, né? Isso, e dá para ver, né? Aqui a gente tem um enorme terreno, são 4 mil metros de terreno, né? Mas quando a gente quer, qualquer pedacinho de terra, a gente faz acontecer, é só querer que a gente faz acontecer. Também houve importantes contribuições de vários setores da comunidade, inclusive do poder público, e na última vez em que eu estive aqui, não existia calçada aqui na frente, como tem hoje. Isso também foi importante, né? Isso, foi muito importante. Então, depois que a gente começou a trabalhar bem, a gente só estava pensando assim, que ficaria legal se fizesse uma calçada. E a gente foi de encontro ao poder público, né? E eles falaram para nós que iriam fazer a calçada. A gente fez tudo como manda a lei, né? E a calçada aconteceu. E hoje a gente ficou muito bonito. Deu uma diferença enorme, assim, com a calçada pronta. E uma das entidades importantes nesse projeto foi a Celesc, pois foi ela quem permitiu que a comunidade realizasse, claro, dentro das normas, o projeto que deu origem ao Jardim Subestação. Daniel, que é a gerente regional da Celesc, aqui de Videira, está aqui para conversar conosco nesse dia importante que já marca mais de um ano do projeto e veio aqui ver como o projeto tomou forma, participando em todo esse tempo aí também desse projeto para que ele fosse realizado. Daniel, como é que isso aconteceu e qual que é a importância que isso tem, inclusive, para a preservação das áreas onde a Celesc tem as suas redes, onde tem as suas estruturas? É um projeto importante, né? Era uma área que é uma faixa de servidão, é uma faixa de segurança para as linhas de distribuição da Celesc. É uma faixa urbana e estava degradada, né? A própria comunidade vinha reclamando de excesso de entulho, excesso de lixo. Existiam crianças também brincando aqui em meio a essa má condição, né, Ramon? E quando a comunidade, a Albertina, encabeçando essa situação, ela procurou a Celesc, a Celesc, por consequência, analisou de muito bom grado. Por quê? Porque olha a estrutura bela que foi criada, né? Existe toda uma comunidade sendo beneficiada com um projeto social, um projeto de interesse da própria comunidade. Então, a Celesc sempre apoia projetos sociais, Ramon. É um braço forte dessa companhia que é referência no Estado. E, com certeza, não tinha outro motivo, né, outra razão se não apoiar, né? Claro, seguindo os padrões de segurança, não pode se construir edificação, não pode construir parquinho, não pode construir mesas e bancos, porque não pode ter uma concentração de pessoas. mas, embelezar uma faixa de utilização, uma faixa de servidão da concessionária, é muito bom, né? A gente enxerga nos olhos, na alegria da comunidade, como isso faz diferença no dia a dia deles. Poder olhar para fora da sua casa e ver um ambiente muito mais agradável, né? Prefeito de Videira Dorival Carlos Borga, qual a importância de iniciativas como essa que preservam não só o meio ambiente, restaurando um espaço que estava degradado, mas também que fica de costas para uma estrutura, uma entidade que é do município, que é um semeia, que acaba ainda incentivando a educação, incluindo as crianças, faz um trabalho social, enfim, é um projeto muito completo e muito bacana. É, realmente, acho que a comunidade aqui do bairro da carne está de parabéns por terem essa iniciativa. Num momento que muitos só veem problemas e crítica, eles veem o problema e vão para a solução. Então, eu quero parabenizar, cumprimentar e, realmente, reconhecer o trabalho e o zelo da comunidade, que eles estão cuidando do espaço, o melhor espaço que tem na vida deles, que é onde eles moram. Então, parabéns à comunidade, a todos os idealizadores que aqui moram, nessa região, e que, realmente, estão zelando, então, esse espaço, dando uma demonstração de cidadania, de responsabilidade e de contribuição para com a coisa pública, de um espaço inservível, tornou-se um espaço útil, um espaço agradável e aonde a comunidade, inclusive, pode ser reunida. Então, parabéns. E o município de Videira sempre está ao lado daqueles que ajudam a fazer as coisas acontecerem. Então, eu quero, mais uma vez, parabéns à comunidade aqui do De Carli, pelo exemplo que vocês foram. E eu falei para eles agora, eles são 10, porque eles não se limitam a criticar. Eles veem o problema e buscam a solução, e buscam ajuda. Nós contribuímos aqui também, a prefeitura, para ver esse espaço restaurado. E não é bom ver isso, Ramon? Olha, realmente, uma alegria vendo flores, horta comunitária, pomar, enfim, área de convivência. Parabéns, então, aos idealizadores e aos executores desse serviço. Vamos lançar um desafio, prefeito? Vamos lá. Qual vai ser o próximo bairro que vai tomar uma iniciativa como essa? Tá bom. Para quem quer realmente embelezar o seu bairro, pode contar com a prefeitura, assim como o bairro De Carli contou com a prefeitura e nós estamos aqui para realmente ajudar. Então, pode ser. E se for em todos os bairros, nós estaremos ajudando todos os bairros, porque para nós todos os bairros são muito importantes, mas nós precisamos que se junte e que ajude a acontecer, a fazer as coisas acontecerem. Então, está aí o desafio. Todos os bairros de Videira e a prefeitura estão do lado, cada um de vocês, para fazer acontecer. Jana Guedes, vice-presidente do Legislativo de Videira, também presente aqui, representando o Legislativo, assim como outros vereadores também. E como esse projeto ganhou o apoio de diversas entidades, né, Jana? É bonito ver iniciativas como essa ganhando o apoio. Com certeza, Ramon. A gente fica feliz quando as pessoas não se acomodam. Isso é um exemplo que a gente está vendo aqui. Os moradores, junto com essa equipe, né, do Jardim Subestação, se mobilizaram para fazer tudo isso. Um terreno que estava aqui, abandonado, juntando lixo, sem cuidado nenhum. A Celeste doou o terreno, acreditou nessa iniciativa. A iniciativa privada, também, com vários empresários, ajudando. A Prefeitura também fez a sua parte e nós, como vereadores, temos que, primeiramente, elogiar e agradecer que nós temos cidadãos viderenses que pensam como essas pessoas, como esse grupo que fez tudo isso, né? E que também incentiva as crianças, que são o nosso futuro, a também cuidar, preservar a natureza, plantar uma flor, plantar uma árvore. Então, tudo isso traz para a gente uma emoção muito grande. Ver um terreno aqui do bairro de Cali, um dos maiores bairros da nossa cidade, sendo preservado e cuidado. E a gente pede para a população, você que não conseguiu ajudar de alguma forma, mas você pode ajudar preservando. Se você traz o seu animalzinho para passear aqui, traga uma sacolinha para juntar sujeira, não deixe juntar lixo, junte. Se você vê alguma coisa que pode ser melhorada, ao invés de criticar, a gente precisa ter ações e dar ideias e contribuir com a comunidade. Então, eles estão de parabéns. um projeto sensacional que deve servir de exemplo para outros bairros. Tem horta comunitária aqui, eles fazem a captação da água para irrigar tudo isso através de um vizinho que tem a calha com a água da chuva. Então, são várias pessoas construindo e preservando a natureza. Então, a gente só tem que dar os parabéns para esse aqui. Vamos a um rápido intervalo e na volta você confere mais ações que marcaram o dia da árvore, dessa vez em Caçador e Tangará. Voltamos já! RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro A Cotã é concessionária a grale há 15 anos no meio oeste de Santa Catarina. Possuímos a linha de tratores de 15 a 105 CV. Na Cotã, você encontra as melhores marcas de implementos agrícolas da pronta entrega. Dentre elas, Grota F, Ipacol, Cun, Triton, Baldam, Indutar, Vence Tudo, McRul, Fanezena, Finardi, entre outras. Atendendo todas as operações do campo, do preparo do sol à colheita, do pequeno ao grande produtor. Vem até a nossa unidade ou solicita a visita de um dos nossos consultores. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro Estamos de volta com o RBV Agro e vamos saber mais sobre uma ação em Caçador que marcou o Dia da Árvore. A reportagem é de Flávio Henrique. O Dia da Árvore foi comemorado em Caçador com atividades no Horto Municipal, promovidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Alunos visitaram o local, percorreram uma trilha ecológica e plantaram mudas de árvores. Para a engenheira ambiental Paula Villela, essas atividades despertam o interesse de preservação ambiental nas crianças. Todo ano já ocorre essa trilha, mas hoje, em especial, a gente quis fazer um plantio de mudas para justamente conscientizar as crianças, para elas terem contato com as árvores, com a importância do plantio, de preservar também. Então, durante a trilha, a gente conversa bastante sobre a importância da mata ciliar para os rios, a importância da floresta no geral, e a gente apresenta bastante espécies. Explica para eles que elas são nativas aqui da região de Caçador e de Santa Catarina, para eles terem esse contato e aprenderem a preservar. Desde cedo, se eles tiverem essa conscientização, com certeza, eles se tornarão adultos mais conscientes, com o conhecimento da importância da floresta, da importância das matas, para evitar o que vem acontecendo que a gente vê nos noticiários, no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. As crianças podem fazer a visita aqui na trilha, conforme agendamento na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. A professora Maria Helena destaca que as atividades proporcionam uma atividade diferenciada para os alunos e os coloca em contato com a natureza, afastando um pouco da tecnologia digital. Hoje em dia, a gente percebe que as crianças não têm muito contato com a natureza, com a terra, de colocar a mão na terra. Esse contato, para eles, é um contato que eles vão levar ao marco na vida deles. Desperta muito o interesse deles de preservar a natureza e cuidar da natureza desde a reciclagem do lixo que a gente trabalha lá na sala. Então, não jogar o lixo na natureza, cuidar da árvore, cuidar dos pássaros da natureza, que tudo, uma coisa, depende da outra. Em Tangará, o prefeito Aldair Biasiolo, o Bitinha, fala sobre melhorias na área central do município e de ações de plantio de árvores e flores que foram realizadas nesta semana. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui acompanhando o trabalho do pessoal do Horto, o seu Zé, o seu Gilmar, o seu Paluque, aqui são o pessoal que cuida do nosso jardim, das nossas flores. Então, aqui eles fizeram um trabalho de canteiro, com tijolos, fizeram a escada que desce ali para o campo sintético. Então, eles cuidam de toda a parte de embelezamento da nossa cidade. Então, nossa pracinha, nossa cidade está muito bonita, graças ao trabalho que eles fazem o pessoal do Horto nessa parte das flores e da parte da construção dos canteiros também. É eles que fizeram esses canteiros bonitos que estão aqui na nossa praça hoje. Então, vou deixar o Herto falar um pouco também da questão das árvores que foram implantadas na praça. nós, através da Secretaria de Turismo, também a gente vem dando um apoio nesse trabalho, inclusive no projeto dos novos canteiros e também da escadaria que o Bitinha já comentou. Hoje, o espaço utilizado lá do lado da quadra sintética é um terreno particular, não é um terreno público, então, por isso, a gente acabou fazendo essa escadaria para ter a possibilidade da população estar usando dentro do espaço público. Aqui na praça também, a gente acabou esse ano fazendo a poda dessas árvores mais antigas, nós temos aqui os IPs de dois, três anos que já tem uma estrutura razoável e precisa de espaço para crescer. E outro detalhe importante também é que a gente está através do Horto ali, que o Seu Zé e o Gilmar e o Paulo que também estão trabalhando, a gente está começando também com as plantas frutíferas. Nós temos algumas espécies como, por exemplo, o Vaia que já está na lista das espécies ameaçadas de extinção estão sendo plantadas aqui na praça, ao Vaia, cerejeira, dentre outras também que estaremos fazendo esse plantio no decorrer dos próximos meses. Aproveitando para agradecer eles e também para conscientizar a nossa população para ter o cuidado nos nossos canteiros, nesses espaços públicos aí. Então a gente faz o nosso trabalho, mas a população também tem que ter esse cuidado aí para manter esses espaços bonitos no nosso município de Tangará. Além do dia da árvore, nessa semana também tivemos o dia do gaúcho. Em Caçador, uma cavalgada na quarta-feira foi um dos eventos da Semana Farroupilha. Na última quarta-feira, 20 de setembro, dia do gaúcho, os amantes do tradicionalismo realizaram dois eventos em Caçador, fazendo parte dos festejos da Semana Farroupilha. O primeiro deles foi uma cavalgada solidária. A concentração dos cavaleiros foi no Parque Central, onde um dos organizadores, João Pontes, deu as boas-vindas aos participantes. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aí. É um orgulho ver a quantia de cavaleiros que atendeu o chamado nosso e dizer que é muito importante isso para a nossa tradição. Foram mais de 130 cavaleiros que fizeram o trajeto curto pelas principais ruas da cidade, mas que serviu para divulgar a Semana Farroupilha e mostrar a importância do cavalo na vida dos gaúchos, seja na lida com o gado, seja para participação em rodeios. O Sidney Cardoso, que é professor de dança gaúcha, fez questão de se juntar ao grupo para a cavalgada. Estamos aí apoiando também no segmento campeiro, né, Luizinho? Nós que somos da artística, que somos do baile, que somos do fandango, estamos aí apoiando também o pessoal da campeira, acompanhando o pai que sempre está fazendo as tertúlias, as cavalgadas, e se encontrando com os amigos de mão baixa, né, Luizinho? A cavalgada teve ainda um viés solidário com a arrecadação de donativos para a Associação Maria Rosa, entidade que atende mulheres vítimas de violência. O Paulo Madaloso participou pela primeira vez e está empolgado com a atividade. Muito bom, adorei, a primeira cavalgada que participo, mas foi muito bom, pretendo participar a mais agora que eu já estou comprando os trajes e tudo, de gaúcho. Já o Anacleto é experiente na montaria e aprovou o evento realizado no Dia do Gaúcho. Eu, como sou, graças a Deus, natural do Rio Grande e adquiri a terra de caçador para mim fazer a minha vida, né, cara, só tenho a agradecer a Deus e a amizade que fiz nesse lugar, conheço a Bahia, você, radialista, todo o povo, querido com o cavalo, toda gauchada e só tenho a agradecer. Graças a Deus, cavalgada linda por demais. Porque a gente já teve a cavalgada no domingo, daí hoje eu já vou estar preparado, mas eu digo, vamos, vamos seguir. O Fabrício Frigoto também avaliou de forma positiva a cavalgada. Olha aí os cavaleiros, os tradicionalistas da nossa cidade, das cidades vizinhas, vieram nos pretes já nessa primeira cavalgada solidária. Prendas, peões, prendinhas, veteranos também fazendo parte da nossa cavalgada. Então foi uma cavalgada muito bonita, um passeio muito diferenciado, digamos assim, por ser à noite, depois do horário, o São Pedro, lá de Arriba, também colaborou, que não choveu. Então, muito bonita o nosso passeio. Além da cavalgada, o grupo tradicionalista realizou uma tertúlia, que é, na cultura gaúcha, uma reunião de amigos e familiares para conversa, chimarrão e apresentações artísticas. A Semana Farroupilha em Caçador segue nesta sexta-feira com o concurso de dança da terceira idade, amanhã tem o tradicional baile do gaúcho e, no domingo, apresentações no Parque Central e show de stand-up com a banda Santo Fole. E para fechar o RBVA Agro de hoje, vamos falar sobre a fruticultura. A uva é talvez a fruta que mais simboliza a nossa região, o Vale do Rio do Peixe. E o momento agora é um dos mais importantes para a sua produção. Haja vista que as parreiras estão em pleno desenvolvimento e brotação. Confira na reportagem de Ernesto Júnior os principais cuidados que devem ser levados na hora da produção da uva e que depois vão render uma boa safra de vinhos. Confira! O vinho é o carro-chefe de inúmeros eventos, comemorações ou jantares. No meio oeste catarinense, a produção dessa bebida tão maravilhosa é amplamente difundida. É aqui no Parreiral que a produção começa. E o atual momento é um dos mais importantes para que na próxima safra entre 2023 e 2024 as uvas que cheguem até a mesa dos consumidores seja da melhor qualidade. Arroio 30 é um dos municípios com a cultura italiana mais difundida de toda a região do meio oeste catarinense. Foi lá que encontramos o engenheiro agrônomo Everlan Fagundes que explicou melhor o atual momento na produção das uvas. Para as principais uvas a gente vai estar no momento um pouco mais tarde que essa. Essas são as uvas as primeiras que vêm no caso a Vênus mas em geral a gente vai estar na formação dos ramos e próxima a entrada para a floração. Então a gente sempre diz que esse é um momento muito crítico para o produtor que é o momento que a gente tem que mais proteger as plantas de doenças. Então o cacho quando ele está agora pequenininho ele não abriu ainda mas à medida que ele vai abrindo a gente já tem que proteger as nossas nossos cachos as nossas plantas da principal doença que ataca a gente que é humilde. Entende? Então é sempre importante o produtor estar atento à fenologia da planta para a pulverização dos produtos registrados para a proteção contra essa doença. Entendi. E agora a gente está tendo também estamos aí hoje bem dizer meados de setembro a gente está em um clima hoje mais frio um pouco de presença do sol mas a gente veio aí de dias com chuvas com calor essas mudanças no clima elas nesse momento elas são benéficas aí para a produção aí para esse momento das parreiras como que isso interfere? Então vendo uma perspectiva agora dos próximos dias de a gente ter um frio um pouco mais intenso temperaturas por exemplo para a videira de um grau ela traz uma pequena preocupação mas eu digo assim não é uma preocupação tão grande porque não é uma temperatura negativa que vai realmente causar um prejuízo muito grande pode haver alguma redução mínima de qualidade normal alguma queima de algum cachim mas em geral as principais variedades nossas que a gente teria aqui que seria a Niágara a Isabel a própria Bordeaux ali elas não devem ter problema quanto a essa temperatura em geral o ano também tem uma previsão de chuvas constantes essas chuvas constantes são boas não tem um período de seca então o desenvolvimento da planta deve ocorrer normal mas do mesmo jeito a gente tem que tomar aquele cuidado porque à medida que existe umidade algumas doenças como o humilde que é a principal pode ter uma prevalência maior pode ter uma incidência maior nas nossas plantas então é sempre importante que o produtor tome cuidado com a proteção da uva então a gente destaca esse ano que o início foi muito bonito como a gente pode ver aqui os cachos então as plantas estão colocando três até quatro cachos e a gente diz a média é dois e tal três cachos uma variedade dessa que está muito bom então a previsão de produtividade é alta para essas áreas e de o que a gente diz então à medida que o cacho está abrindo aqui é bom a gente manter a pulverização para a proteção também a gente diz que o produtor deve se atentar com a adubação e em geral a proteção e também a questão de padronização da maturação por exemplo à medida que a gente tem pulverizações folhares com boro que a gente tenha todos os nutrientes na planta com certeza a planta vai expressar o potencial dela e produzir uma uva de qualidade uma uva boa aqui com certeza vai propiciar um vinho muito bom lá à medida que a gente não tem uma qualidade tão boa aqui esse vinho com certeza não vai ter a mesma qualidade na cantina e com vontade de degustar já uma uva mesmo estando um pouquinho longe ainda da colheita e também tomar uma boa taça de vinho nós vamos ficando por aqui com o RBV Agro de hoje Angélica com certeza Murilo eu mesma vou ter que apreciar um vinho depois dessa reportagem aí não vou me aguentar não gente muito obrigada pela sua audiência pela sua companhia o RBV Agro fica por aqui mas semana que vem a gente está de volta com mais destaques do Agro para você e com esse calor esse tempo quente eu fiquei com vontade daquela uva bem geladinha que é guardada na geladeira nossa que delícia além de deliciosa é refrescante Angélica um grande abraço até semana que vem tchau tchau pessoal até a próxima tchau RBV Agro as notícias de agricultura pecuária e a vida no meio rural RBV Agro e a vida no meio rural e a vida no meio rural Obrigado.